O padre Robson de Oliveira e outras 17 pessoas haviam se tornado réus na quinta-feira passada por supostos desvios na construção da nova Basílica de Trindade. Agora o Tribunal de Justiça voltou a suspender o processo. Aguarda-se que o Superior Tribunal de Justiça confirme essa decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu que o padre Robson é inocente. Segundo os promotores, pelo menos 120 milhões de reais doados pelos fiéis para a Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, teriam sido desviados. O Ministério Público informou que já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para manter a investigação contra o padre. Esse é mais um capítulo de um caso cheio de reviravoltas. No dia 21 de agosto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da AFIP, na casa do padre e nos endereços dos investigados. No dia 6 de outubro, o Tribunal de Justiça determinou o arquivamento da investigação. Dois meses depois, a decisão foi revertida. Dez dias se passaram e o processo foi paralisado mais uma vez.